Música O funcionário do Aprove, que é responsável pelas aprovações de empreendimentos imobiliários na cidade de São Paulo, ele adquiriu, de 2005, quando ele assumiu o cargo, 106 imóveis. Ele não ganha para pagar o IPTU dos imóveis. Música A gente não fala, ah, vai, porque eu vou te matar, porque ou eu vou morrer, mãe, não. A gente nunca falou essas coisas. Eu tenho uma defesa técnica e vou prestigiar essa defesa técnica. A defesa do mérito, ele me disse que gostaria de fazê-la quando for chamado a depo, seja no conselho, seja na CPI. Música Música Boa noite. TV Folha apresenta hoje um prodígio na multiplicação de imóveis em São Paulo. Hussein Aref Saab foi indicado para dirigir o Departamento de Aprovação de Edificações na cidade de São Paulo em 2005. Na prática, é esse departamento que dá o sinal verde para novos edifícios na cidade. Quando assumiu o cargo, Aref possuía 12 imóveis em seu nome. Sete anos depois, obteve mais de 106, hoje avaliados em mais de 50 milhões de reais. Em março, o salário bruto de Aref foi de pouco mais de 9.400 reais. Em abril, ele deixou o cargo. O advogado de Aref Saab afirma que suas atividades são compatíveis com seu patrimônio atual. Veja a reportagem. Oi, boa tarde. Eu estou procurando o senhor Aref. Não é nesse telefone? Alô, com quem eu falo? Não deixe mensagem. Não tenho hábito de retirar a mensagem. Obrigado. Um funcionário conhecido como Aref ocupou um importante cargo na Prefeitura de São Paulo. De 2005 a abril de 2012, sua principal função era liberar obras. Identificamos que de 2005 para cá ele adquiriu 106 imóveis, um valor aproximado de 50 milhões de reais. O Aref, quando entrou no cargo de diretor do Aprove, que é responsável pelas aprovações de empreendimentos imobiliários na cidade de São Paulo, ele tinha 12 imóveis. A maioria no interior de São Paulo. Em Agudos, Campinas, Guarujá, Campos do Jordão e Itanhaém. E parte deles, inclusive, era de herança do pai dele, os três imóveis de São Paulo. A partir de então, ele começou a adquirir imóveis na cidade de São Paulo e hoje ele tem 118 imóveis no total. A grande maioria é na Zona Sul, principalmente Rua Sócrates, Molière, no entorno ali do cemitério de Congonhas, próximo à Avenida Washington Luiz, no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. Na Rua Sócrates, por exemplo, que é considerada uma rua com edifícios de alto padrão, que chega a custar mais de um milhão e meio, ele tem só nessa rua mais de 10 imóveis. O Leopoldo Bulhões, que é um complexo inaugurado recentemente, ele tem todo o sexto andar. É um edifício que ele tem vista no Parque do Birapuera. Outro que chama a atenção também, Narlindo Veiga dos Santos, ele tem nesse complexo mais de 10 apartamentos. Cada um custa em torno de 400 mil reais. Cinco páginas, um formato A3, então a relação dos imóveis que estão registrados em nome do Hussein Aref Saab e de uma empresa que está no nome dele, a SB4, que tem um capital de 10 mil reais. A evolução patrimonial dele, apesar de não estar diretamente atrelada ao salário por iulo da prefeitura, mas sim de reinvestimento e valorização dos imóveis que ele já possuía. O salário bruto dele, juntando a aposentadoria, mais o salário que ele ocupava, era menos de 10 mil reais bruto. O salário anual dele não é suficiente, por exemplo, para pagar o IPTU desses imóveis que ele tem. Ok, muitos deles estão alugados, mas ele não ganha para isso. Além do levantamento feito pela Folha, a Corregedoria Geral do Município e o Ministério Público do Estado também investigam Aref. É bom que se esclareça que não há registrado qualquer indício ou qualquer acusação de corrupção. A investigação, no âmbito do Ministério Público, ela não fala em corrupção. Em um depoimento ao qual a Folha teve acesso, Aref chegou a ser questionado sobre o seu patrimônio. A resposta dele é, no mínimo, curiosa. Olha, está meio nebuloso hoje, viu? Eu já ouvi falar que eu tenho 140, eu já ouvi falar que eu tenho 120. Mas o que o senhor sabe? Pergunta a autoridade. O senhor é o proprietário. Eu ainda não sei. Eu estou fazendo todo um relatório do ano inteiro. Mas o senhor não sabe o que o senhor tem? Não exatamente. Olha, em 2008, eu abri uma empresa porque eu não tinha mais como gerenciar. A investigação foca não só na questão da evolução patrimonial do senhor Aref, quanto numa questão anterior, num caso de eventuais fraudes na obtenção de alguns alvarás. O senhor Aref Saab é um funcionário de carreira da Prefeitura. Ele se aposentou em 2005. Na gestão do prefeito Celso Pita, ele foi assessor da Secretaria de Planejamento e o secretário, na época, era Gilberto Caçabe. Eles ficaram muito próximos. Em 2005, quando José Serra assumiu a Prefeitura, Gilberto Caçabe era o vice dele. E Gilberto Caçabe, para esse departamento, indicou o Aref. O departamento, chamado Aprove, tem responsabilidade de aprovar todos os grandes empreendimentos da cidade. Ele é vinculado diretamente ao secretário municipal de habitação e, acima do secretário, apenas o prefeito Gilberto Caçabe. Essa investigação, ela se equivoca em algum momento de partir da premissa de que a evolução patrimonial do senhor Aref, ela tenha qualquer relação a qualquer ato ilícito. Muito pelo contrário. A evolução patrimonial dele é absolutamente explicável, contabilizada. O fato da quantidade de imóveis ter aumentado após assumir o cargo de diretor da prove, ela está muito mais ligada, primeiro, ao aumento e a valorização dos imóveis como um todo em São Paulo, não apenas os imóveis dele, e também rendas de outros negócios que o senhor Aref participa. Negócios absolutamente ilícitos e declarados. A gente ligou para o celular dele, para a empresa a gente deixou um recado, para a casa a gente falou com a esposa dele, deixou um recado, mas não tivemos nenhum sucesso em falar com o Aref. O senhor Aref é um senhor de idade já, ele está com um quadro de hipertensão, então preferiu que seus advogados respondessem aos questionamentos de vocês, apenas por uma questão de mobilidade e de recomendação médica. Essa entrevista não foi feita diretamente com ele. O prefeito Gilberto Kassab não quis pronunciar sobre a reportagem. Sua assessoria disse que a Corregedoria-Geral do município investiga o caso. Na semana passada, a Corregedoria pediu a abertura de um processo para caçar a aposentadoria de Aref. O que é 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 o que Increditável, olha onde eu tô. Alô Copacabana! Ali é a ponta onde tem o forte de Copacabana. Aqui é o Leme. Ali um pouco mais pra frente tem a África. Esse banheiro aqui, olha que coisa maravilhosa. É um pouquinho menor do que o meu banheiro lá de casa. Aqui tem outra sala. Eu tô achando um pouco pequena essa televisão pra mim. Isso é antes da renovação. Eles vão renovar tudo. Alô, alô? O senhor é o hóspede de luxo? Já tá renovando aqui tudo. Ó, bom trabalho pra vocês aí. Cuidado com esses fios. Ó, isso aqui que era o quarto do Mick Jagger. O meu tá bem melhor, hein? Leonardo, é o seguinte. A Narcisa tá vindo aqui me visitar. E eu tô precisando pedir alguma coisa pra gente tomar. Tipo, um caldo de cana e um pastel. Uma coisa assim, bem paulista. A Narcisa tá vindo aqui. É ela! É ela! Amor meu! Você é meu! O que é essa gente? O que eles são? TV Sanka? Nunca ouvi falar. Já me cochei a ver. Você é Copa. É, eu sou Copa. Eu sou Copacabana Palace. Eu sou Cláudia Fialho. Eu sou do bairro, da comunidade. Você é do bairro, da comunidade chique. Morro de Copacabana City. O Rio inteiro tá se reformando pra Copa. O Copa tá se reformando pra Copa, pra Olimpíada. Você tá reformando o quê? Eu tô sempre me reformando pra ficar magra, bem. Olha lá a minha empregada na minha casa. Ali, olha. O que é que o Copa está tendo que se despir e vestir de novo? Depois que o Copa foi vendido, eu acho que o Sheod, que é o dono dessa cadeia enorme pelo mundo de hotel, a gente vai ganhar uma estátua aqui. Porque o Copacabana tava muito Delabré, quando foi vendido, tava muito caído. E tava mais ou menos como eu. Não, você tá ótima. Bom, depois, logo depois da Rio+, a gente fecha o prédio principal. A gente vai ter, logo que terminar essa obra, um acesso pra cadeirantes. E o lobby vai ser completamente ampliado. Pra 1923 esse lobby era talvez o ideal, mas já não é mais hoje. O Leonardo é o meu head butler, é o meu mordomo particular. Isso aqui é caldo de cana. Caldo de cana é bom, né? Você é bom? Você é só no alcoólico. Olha só que delícia, eles vão reformar pra quê? Eu acho que eles vão reformar porque eles devem estar sentindo um pouco... Que tem que ficar que nem no bairro. Não, o que o dinheiro novo quer, exige um pouco mais de Philip Starkização. Philip Stark da vida, que me irrita um pouco. Isso. Por que te irrita? Porque eu gosto do clássico. Eu acho que o clássico não sai de bota. Você gosta dessa ideia? Eu prefiro como ela. Você é uma mulher clássica? Eu sou moderna, mas eu não sou tão moderna assim. De botões, assim, eu fico maluca. Você vê isso com tristeza, com alegria? Eu fico um pouco triste. Um pouco triste, mas eu aceito, né? Aceito porque é uma mudança que tem que existir. A gente não pode ficar estático num mundo tão dinâmico. Então, evidentemente que é um grupo de respeito que é o proprietário desse hotel. Eles sabem o que estão fazendo agora. Aí sim me dá o saudosismo que você falou. Porque aí eu não vou ver mais como era, entendeu? Mas eu também não vejo o Rio como era. Copacabana é uma das sete maravilhas do Rio de Janeiro. Esse aqui é um colosso. Tem um cartão postal importantíssimo. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com essa mudança. Como é que o Copa pode figurar nessa Copa do Mundo? Esse é o hotel mais importante do Rio de Janeiro, do Brasil. Do Brasil, né? Não, do Brasil, sem dúvida. Da América Latina, do Sul. Esse é o hotel mais importante do mundo. Aqui vai bombar. A Copacabana vai ser sempre o Copacabana. Então, pronto. Faça o que fizerem. Da nossa alma, ninguém tira ele. Então, pronto. Está aqui. Não implodiram. Nós estamos aqui nele. Está aqui. Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Aqui. Avenida Atlântica. Perdão. Avenida Atlântica. Aqui. Vamos voltar. Espera aí. O novo amor. Copacabana. Nelson Rodrigues, 100 anos em 2012, era dramaturgo, jornalista, escritor, cronista esportivo, folhetinista, provocador, polêmico, maldito e consagrado. Eu vou estar falando sobre ele daqui a pouco na TV Folha. Domin Crusca. Vou estar falando sobre ele. Obvawa. flopados. Boscos de